Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Deixa Deus sonhar em ti, deixa, deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, é Deus que te segura. Segue além, segue além. Segue além, segue além. Eu me apaixonei pelo lugar secreto, Deus me deixa ficar aqui com você. Eu sei que um dia em tua presença vale mais que mil dias longe de você. Eu me apaixonei pelo lugar secreto, Deus me deixa ficar aqui com você. Eu sei que um dia em tua presença vale mais que mil dias longe de você. Eu sei que um dia em sua presença vale mais que mil dias longe de você. Eu sei que um dia em sua presença vale mais que mil dias longe de você. Obrigado.